Oi gente, hoje é domingo, nós estamos aqui em casa fazendo almoço. Minha amiga Dani tá aqui, ó. Dá um oi Dani. Ela vem fazer o trabalho da faculdade, ela tá ali adiantando enquanto eu tô fazendo almoço. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter um bife, a parmegiana que fala, né? Aqui. A Vitória vai fazer um purê. Ali tem o feijão cozinhando, o alho pra colocar no feijão. A Vitória vai fazer um purê e vai fazer um bolo de cenoura. Né, Vi? Ou Vi, vem aqui. Tá, eu vou fazer aqui depois. Ah, é? Ah, bom. Vamos colocar a Vitória já pra fazer o purê, senão o almoço não vai sair. Gente, a Vi tá fazendo o purê agora. Ela vai colocar duas colheres de manteiga. E aqui já tem o bife fritando, o feijão cozinhando. E a Dani continua lá fazendo o trabalho. Agora ela vai colocar um pouquinho de leite. né? Um pouquinho de sal. Bem pouquinho, Vi porque... Tá bom. Tá bom porque eu já tinha colocado... Peraí, 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 peraí. Acho que foi muito sal. Me empresta. Tem muito sal. Olha. Eu já tinha colocado o caldo quinoa. Tô. Agora ela vai mexer o purê até ele ficar bom. E depois que o purê estiver pronto, a gente coloca duas colheres de requeijão. E a Dani que vai falar seu almoço ficou bom, né? Isso aí, Vi. Mexe aí. Dá uma risadinha pra mamãe. Menina tímida. Daqui a pouco a gente mostra como... Na hora de colocar o requeijão, a gente mostra como que fica o purê. Agora a Vi vai colocar duas colheres... Duas colheres, né? De requeijão no purê. Pra finalizar ele. Mexe com essa colher aí pra poder... Ainda bem que eu tenho uma filha aprendada, né Dani? Que gosta de cozinhar. Pelo menos a hora que eu trabalhar ela vai fazer a comida. Amanhã eu vou começar. Quando eu chegar eu quero roupa lavada, casa limpa e comida feita. Ah, vai. Fala, eu estudo. Detalhe, nós estamos fazendo um vídeo na casa da vovó, porque a gente ainda mora aqui, mas logo os vídeos serão feitos na nossa casa. Você quer essa colher aqui que é melhor? Vai. Nossa, hein? Vamos virar o bico aqui, senão vai queimar. Esse é um pouquinho do nosso domingo. Em casa cozinhando e estudando. Deixa eu ver se a Dani realmente tá fazendo o trabalho. A nossa futura agência aí, Foco Brasil. Agência de publicidade. Mas nós gostamos mais de gastronomia do que de outra coisa. E a Vi tá finalizando o purê dela que tá gostoso, que eu já experimentei. Tá muito bom. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar como que ficou o nosso bife. E aqui já tem cenoura cortada pra fazer um bolo de banana. Banana? Banana? Ixi, viajei. Bolo de cenoura, que a Vi vai fazer. É que ontem a gente fez de banana, então confundi tudo. Então, até daqui a pouco. Gente, agora o bife tá aqui pronto. Né? Segura aqui, Vi. Vou colocar no forno. Não reparem o meu estado, né? Tipo, hoje é domingo, né? Sai em casa de boa. Vou colocar aqui no forno. Pra ele dar uma derretida no queijo. E vamos fazer, bater o bolo de cenoura. Dá pra Dani gravar lá, que você me ajuda. Tá, uma pessoa. Tá, uma pessoa. Deixa eu ver a receita aqui. Ó, vai falando aí. Quatro ovos. Quatro ovos. Você pega os ovos. A pessoa vai fazer o bolo e nem pega os ovos ainda. Legal. A Dani vai lavar a louça depois do almoço? Lógico que não. Ela vai falar qual delas. Gente, aqui é a Dani e a amiga que tá aqui é Dani também. Qual delas? Eu, né, que sou a dona da casa. Mas eu quero... Vou na casa da Dani um dia pra almoçar. E ela que vai cozinhar? Certeza, senão não tem almoço. A mãe dela gosta de comer a comida dela, gente. A mãe dela não gosta de cozinhar porque gosta que ela que cozinhe. Né, Dani? Isso. E aí eu vou lá e vou comer a comida dela. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, que legal. Não vou jogar, né? É, né? Lê aí pra mim quantos ovos são. É, quatro. Só vou fazer o bolo, né? Que a Dani tá aqui, ela quer tomar café. Porque nós fizemos bolo de banana ontem, né, gente? Ah, já bolo. Bolo ontem, bolo hoje. Bolo ontem. Minha mãe vai matar nós quando chegar. Fala, mas bolo de novo. De novo. A Vitória que vai fazer a calda. Eu vou só bater a massa só. E quanto que é de óleo? Uma cenoura. Não, cenoura eu já coloquei duas já. Óleo, óleo. Óleo. É meio copo. Ah, é de seta. Tô querendo saber. Ah, é meio copo. Ah, eu já coloquei. Se não for... Ah, duas coisas de copo. E ó. Não tem que ganhar nada de uma pessoa. E a gente vai bater o pinc皆. A gente vai bater o pincê creators. E aí que está acispar linda. No Ib sphere. Não tem que ganhar nada de uma pessoa. Então a gente vai bater o pincê-lo lá. Mas depois e depois. Ah, eu estou bem-estar do lado. Bate bem para não ficar com o cheiro de ovo Muito bem, muito bem O que é o que você quer mesmo? Ovo? Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Eu experimento. Agora a gente mexe, mistura tudo aqui a massa. A massa ungeira. O que falta porno? A criança já tá botando a forma. Não tem. Ai meu Deus, você não achou? Onde que tava aqui? É isso aí que nós temos papel de forma aqui, ó. Tem que improvisar. O que você vai fazer, Vi? O que você vai fazer? É, que legal. Eu esqueci do açúcar. Na massa. Ixi! O que você vai fazer? O que eu tenho que fazer? A pia tá ficando cada vez mais bonita. Força aí, né? O que eu tenho que fazer? Força pra fazer trabalho. Força pra fazer comida. Força pra achar mais. Não aguento mais. Força pra trabalhar amanhã. E é isso aí Ainda bem que a faculdade acaba esse ano E o ano que vem vai ser só vídeo de culinária, né? Só vídeo de receita E daí a gente vai estar mais sossegada Me chama pra todos Vou chamar a Dani, que a Dani gosta de cozinhar Vai ser nossa participante especial E aí, gente, não repara na minha fisionomia bonita, não Hoje é domingo e não é só dentro de casa mesmo Então Não passa se está ficando bonita, então essa Vitória Muita forma, né, Vi? Agora me dá só Não dá sujeira lá na mesa E aí a gente vai fazer receita de tudo quanto é coisa Eu mostrei pra vocês, ó, o que é, Vitória Ficou bonito, assim Ficou gostoso Faltou só a mandioquinha, porque Também foi no mercado, acho que não machucou Eu vou pôr aqui o O alho pra fritar Pra colar no feijão Enquanto a Vitória termina de Contar a forma Vamos ver Dá pra ir, Vi? Ai, vida de seguente Pois a Vi ainda tem que fazer Pá, gente, de chocolate Experimenta agora essa Pimga aqui Delícia Agora tá com açúcar Agora tá gostoso, hein Eita Maria Eu não sou Maria Eu não sou que todos me chamam de Maria É, eu devia ter colocado seu nome de Maria Porque eu gosto de te chamar de Maria Então, ó Pronto Nossa, quase vai tudo puxando Colocar o bolo logo no forno Como ela fica tardia E a gente ainda vai lá na minha Pira-casa Pra mostrar pra Dani Então tem que ser rápido Domingo tem que render Porque tem um monte de coisa pra fazer ainda A Dani podia pintar minha unha antes de uma hora Eu pinto Pinto a minha, a sua Pinta de todo mundo Precisando fazer também Nossa, eu tive nem intenso Não, não Ó, o bolo vai pro forno Junto com o bife Que já tá vazio Pronto Agora vamos colocar o feijão pra temperar Enquanto eu lavo a louça Só Que eu sou assim Na hora que o almoço sai Eu gosto que a pia já esteja limpa Aí depois a gente só lava os prontos Eu ia lavar a louça Mas a Dani A visita quis lavar, né Então deixa ela lavar um pouquinho Depois eu lavo O feijão já tá aqui E agora vai dar uma fervida Né Já temperei ele Coloquei alho Sal Um pouquinho de pimenta do reino E eu cozinho um pacote inteiro Porque minha mãe manda congelar Que daí já fica pra semana E é isso aí Quando o bolo estiver pronto E a mesa estiver arrumada Eu mostro de novo pra vocês Um pouquinho aí Do nosso Domingo da Vitória Falei lambendo uma colher Que eu nem imagino do que que seja, né Mas tá bom É, né Então daqui a pouco a gente volta Gente, a pia tá limpa aqui Que a Dani já lavou a louça A visita lavou a louça Depois é a vez da Vitória Aqui tem leite Que eu vou fazer a calda pro bolo O feijão já tá aqui, ó Fervendo E a mesa Já está arrumada E nós já vamos almoçar Vitória arrumou a mesa A Dani tá ali Respondendo as mensagens dela E nós vamos almoçar E depois eu mostro pra vocês Como ficou o bolo Gente, esse é o meu prato Já está pronto E... Tomar uma coca E a Vitória ligou a televisão aí Pra gente assistir Enquanto almoça As meninas estão se servindo E... Bom apetite pra nós, né Bom apetite Vamos almoçar Depois a gente volta Vi tá aqui comendo já Ela não perde tempo Ela come até tijolo com açúcar Se passar Com manteiga Dani também tá aqui Nem gosta Nem gosta de comer, né Tipo assim Gente, só funciona um comendo E é isso aí Vamos Encher a barriga, né Vi Temos, ó O bolo ficou pronto O bolo de cenoura A cozinha já tá limpa A pia tá limpa O fogão já tá limpo O bolo tá aqui Então a Dani fez minhas unhas, ó Chique E o bolo aqui Luiz, colabora E agora a gente vai lá na minha futura casa Que eu vou mostrar pra Dani as coisas Mostra a Dani lá, ó Pra ela dar um tchauzinho pras meninas E é isso aí Vamos terminar o vídeo aqui Não vou filmar mais nada hoje Né? Vi É Peraí Vamos mostrar a Vi um pouquinho aqui Dá um tchauzinho pras meninas Tchau A Vi com os cabelos compridos dela Bonito A Dani de novo E é isso, né E agora a gente vai lá na minha futura casa E não deixe de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau